Papai, você tá melhor? Não, Carla, eu não estou. O que eu fiz com a criação de vocês? Que tipo de pessoas se tornaram? Eu dediquei minha vida pra vocês. Eu tentei. Eu não queria que vocês fossem como a sua mãe. Eu trabalhei duro. Mas olha o que você fez. Tá bom, pai, olha, não se cansa, por favor, se acalma. Pode passar mal de novo. Eu não consigo ficar calmo. Como pôde esconder isso do Omar, Carla? Papai, eu não tive outra opção. Eu não tive mesmo outra opção, pai. César, como pôde se envolver nisso? Por que você não me contou? Eu tive que fazer isso, pai. E foi o que eu fiz. Você pode fazer qualquer pergunta agora, eu vou responder todas. Infelizmente, a gente não pode desfazer o que aconteceu. Não dá pra voltar atrás. De jeito nenhum. Como assim, de jeito nenhum? Não podemos contar pra ninguém. Se contarmos, seremos destruídos, pai. Eu não posso ficar calado. Não vou fazer parte disso. Papai, podemos conversar? Já chega. Podemos conversar, por favor. Saio. Preciso descansar. Para com isso. Deixa ele descansar. Saio. César, o que vamos fazer? Precisamos impedi-lo. Se as pessoas souberem, estamos destruídos. O que achou que aconteceria? Achou que manteria esse segredo pra sempre, é isso? Eu achei. Muitos anos já se passaram e ninguém descobriu. Nós ainda temos uma chance e só precisamos parar o papai. O meu pai não vai ouvir ninguém. Ele não é igual a mim. César, sabe o que vai acontecer se o Omar souber? Ele vai se divorciar de mim, vai tirar a minha filha de mim e ele vai me odiar. Eu conheço ele. Eu não vou permitir. A gente tem que fazer alguma coisa, César. Eu sinto muito. Não posso fazer nada. Eu fiz o que eu pude por você da última vez. Agora é entre você e o papai. Não quero saber. Assim que a Estela souber desse segredo, o que acha que vai acontecer? Já pensou nisso? O que acha que vai acontecer? Quando o meu casamento acabar, o que acha que vai acontecer com o seu? O papai não vai mudar de ideia, Carla. Aconteça o que acontecer. E agora é o que você está fazendo? Se inscreva nos epidemicagens de que vai overnight. E aí E aí E aí E aí E aí